Fala aí, Fez! Beleza? Tia Riff aqui, trazendo para vocês mais um vídeo novo para o canal. E bom, galera, hoje eu vou trazer algumas respostas das perguntas feitas por vocês no último vídeo da atualização aqui do Nova Onda. Beleza? Então, se você quer conferir todas as respostas das suas perguntas, fica até o final do vídeo. Bom, Riffes, a primeira pergunta foi a que foi mais feita a pergunta, foi de como é feita a circulação desse aquário. Então, ela é feita por duas bombas. Hoje eu pretendo estar trocando essa bomba, eu estou pensando em colocar aquela assim, que é de, parece um cano assim, né? Eu uso duas bombas, eu vou mostrar para vocês aqui no vídeo, vai passar aí quais são as bombas que eu utilizo. E a bomba, ela precisa ter aquele sistema de pulsar para poder fazer com que a água chegue lá na partezinha que é mais alta aqui, né? Essa partezinha que é mais alta vai chegar, vai bater na areia, nas rochas que a gente faz a montagem ali. Então, a bomba, ela precisa sim ter o sistema de pulsar, porque o jato contínuo, ela fica só passando direto e não consegue fazer aquele efeito bacana como você está vendo aí no vídeo aí agora. Pois, essas são as duas bombas que eu utilizo, ó, essa mais essa aqui, para dar esse efeito de onda. Olha, com esse controlezinho aqui, ó, a gente vem aqui, ó, eu costumo deixar aqui no 5 e a gente consegue, ó, ela acende lá dentro e acende aqui, ó. E ela já automaticamente começa a pulsar, a fazer essa, esse efeito de onda no aquário, nova onda. Beleza, galera? A bomba é muito boa, é dessa marca aqui, ó, não sei se você consegue ver, ela tem controle remoto, você controla por fora, é uma bomba muito boa, muito potente. É, a Wave tem as funções atrás dela, cada número tem uma função, você clica e ela dá a função que você quer desejada no aquário. É, uma bomba que eu já estou usando há bastante tempo, mas pretendo trocar, mas pela estética, porque ela é muito bruta, é uma bomba bem grande, assim, ela ocupa um espaço bem grande ali, vou mostrar para vocês aí na filmagem. Eu pretendo colocar uma bomba que seja mais discreto e tenha uma potência muito parecida, mas lembrando vocês, a bomba precisa sim ter efeitos Wave, né, efeitos de onda, precisa ter sim, porque senão não dá para fazer esse efeito como vocês estão vendo aí, beleza? Segunda pergunta muito feita por vocês, quantos milímetros tem o vidro para aguentar essa areia aí? Bom, galera, esse vidro tem 12 milímetros, não é nada demais, é um vidro comum, é pesado, só que esse vidro aqui é laminado, ele tem duas chapas de vidro de 6 com uma película no meio, ele tem uma película no meio dele, prensado. E é para aguentar, é só bem travado, tem trava no meio, tem travas laterais, é um aquário simples, normal, como todos os outros, é só você fazer essa montagem aí, a montagem, dá para fazer montagem do jeito que você quiser, é um vidro comum, é um aquário comum, como todos os outros, que tem pessoas que tem pessoas que estão achando que é um aquário específico para isso, não, é um aquário comum, com as medidas corretas, com o travamento certo, e você vai lá e faz essa arte que você quiser lá dentro, beleza? Terceira pergunta muito feita, como que você fez essa subida aí? Bom, galera, aqui nada mais é que substrato, uma boa camada de substrato, tem uma altura de 50 centímetros, 55, eu baixei o nível, o nível desse aquário, ele era bem rentezinho aqui em cima, eu fui baixar um pouquinho do nível, para gastar um pouco menos de substrato, eu coloquei a botazinha ali direitinho, abaixei o nível da bota, subi o substrato, e fui encaixando as rochas, fazendo um layout meio que assim, aqui na filmagem não dá para vocês verem muito, mas ele é meio que 3D aqui, aqui na frente, é menos e atrás é mais largo, ele faz tipo uma onda aqui assim também, fica bem bacana, aqui pessoalmente é muito melhor de ser visto esse visual, do que na filmagem, mas eu vou tentar mostrar para vocês um pouquinho mais de detalhes aí, beleza? Quarta pergunta feita por vocês, o substrato aqui vai ficar preto? Então galera, o substrato ele nunca fica branco do jeito que está, ele vai ficando marronzinho, ele nunca vai ficar branco, essa parte aqui embaixo, corre risco de ficar um preto, aqui sim, eu já até pensei antes de montar, de fazer tipo um adesivo aqui assim, e tapar, mas um aquário que eu tenho de mangue, ele tem muito menos, ele tem 10 centímetros mais ou menos, de substrato e fica preto, quando você tem uma camada alta de substrato, ele fica preto, é muito comum de ficar preto, pode ser que não fique, eu vou fazer o teste e vou estar mostrando para vocês aqui, se ficar preto, eu vou mostrar para vocês, ó, ficou preto, corre risco sim de ficar preto, com o passar dos anos, lá no meu mangue, já fica preto, eu sempre dou uma, uma ajeitadinha lá para sair essa parte preta que fica na frente, Então, fica ligadinho aí, se inscreve no canal para você não perder as atualizações aqui do Nova Onda, beleza? Quinta e última resposta, como foi feita essa transformação do Nova Onda? Então galera, é bem extenso a história do Nova Onda, se eu começar a contar aqui o vídeo vai ficar até amanhã, ele não para, mas eu vou deixar aqui na descrição aqui, eu vou botar aqui em cima um link, só você clicar nele, ele vai te direcionar para a playlist Nova Onda, é desde o início do Nova Onda, desde a criação, ele era 300 litros, aí passou para 800 e agora ele ganhou essa forma aqui, aí dá para você acompanhar desde o início tudinho, como é que foi feito, eu fiz, como eu deixei da alga, como eu fiz para tirar as algas do aquário, eu botei bastante conteúdo aí, dá para você acompanhar tudinho, desde o início do Nova Onda, você vai saber aí tudinho, uma série de vídeos aí vai te auxiliar a montar um aquário parecido, ou melhor, ou do jeito que você quiser, do jeito que você achar que tem que montar, você vai conseguir montar um aquário aí bem bacana, beleza? Bom galera, esses foram as 5 dúvidas de vocês aí, se ainda não respondi a sua dúvida, não esquece de deixar aí no comentário aí embaixo a sua dúvida, que eu vou estar lendo, e nos próximos vídeos eu vou estar respondendo a sua dúvida, sua dúvida pode ser de outras pessoas, e você vai estar ajudando essa pessoa aí também, beleza galera? Então, grande abraço e foi! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho